O corpo do político do PMDB passou toda a manhã no Instituto Médico Legal. Para os médicos legistas, ainda era necessário uma prova precisa de que o corpo era o de Emílio. Familiares que estiveram hoje no IML localizaram dentistas para fazer a identificação da arcada dentária do ex-vereador. A ordem na Secretaria de Segurança Pública é que nenhum dos peritos que participaram dos exames ou os investigadores concedam qualquer informação sobre o caso antes do fim das investigações. A polícia trabalha agora com duas possibilidades que ganham força nesse momento. A de um crime de motivação política da cidade de São Julião ou crime de agiotagem. O trabalho de perícia foi feito pelo médico Antônio Nunes. Ele evita falar com a imprensa, mas revelou que o corpo do ex-vereador precisou ser devolvido ao IML, depois que alguns parentes já tinham levado para a empresa funerária. As novas análises foram repassadas aos policiais da Greco. Um delegado, um escrivão e dois agentes do grupo de repressão ao crime organizado continuam na cidade de São Julião, tomando depoimentos que possam esclarecer o caso. Hoje, o presidente da Assembleia Legislativa e membro do PMDB, Temisto Cris Filho, disse que o partido deve acompanhar o caso com a ajuda dos advogados. O PMDB deve reunir a sua executiva, colocar um advogado para acompanhar o que está acontecendo, as investigações na Secretaria de Segurança, para passar isto para o partido. O corpo de Emílio Reis será levado hoje para a cidade de Picos. De lá, segue em carro aberto até a cidade de São Julião, onde será sepultado.